Fala aí pessoal, trabalhando aqui, correndo, porque hoje eu quero fazer o One Hour Jam aí com vocês, com a vencedora da enquete, não estou olhando, e passando para falar que a primeira rifa já foi, 48 horas, um pedalzinho plexi, bem legal, então o sorteio vai ser amanhã aqui pelo canal do YouTube, para quem quiser conferir, conhecer, para tirar aquela insegurança, e para falar que tem um novo canal meu aí no YouTube, mas eu ainda não consigo pôr a URL personalizada, então eu vou deixar o link nesse vídeo, quem quiser conhecer, vai ser um canal mais guitarrístico, não tanto de luteiria, e reviews mais voltados a equipamentos de guitarra, estou separando um pouco realmente, porque colocar review de pedal nesse canal não me parece muito correto, né, eu não arrumo o pedal, eu não trabalho com pedais, então para mim parece um pouco incoerente, por isso que eu separei, mas é só ir lá, curtir, olhar o material, é o mesmo cara, mesma qualidade de gravação, mesmas guitarras, e assim vamos, abraço e se cuidem.